Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Constante E antes de começar esse vídeo peço a vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal E comente o que você achou do vídeo, o que você achou desse jogo Pessoal, esse jogo aqui é um jogo novo na pré-história É um jogo de carros elétricos Só tem carro elétrico aqui, como vocês podem ver E a primeira vez que eu estou jogando, são as minhas primeiras impressões Impressões, é, expressões, impressões Minhas primeiras impressões sobre o jogo Minha primeira impressão sobre o jogo E, tá bonito O gráfico Tá bom, mas podia ser melhor, mas tá bom Então bora lá então, dar um play aqui Tinha como tunar o carro Esqueci, daqui a pouco eu vejo lá como é que tuna o carro Gráficos, está no high Controles, volantinho Prefiro seta Ahn, dar um close aqui Tamo aí no mapa Um mapa com árvores de papel E é isso, vou dar uma acelerada aqui Bom, eu não estou escutando o som do carro Provavelmente deve ser porque ele é elétrico e eu estou sem foninho De ouvido Mas, nossa que sol forte Ardeu o zóio aqui agora Temos um mapinha aqui embaixo Parar o carro aqui Temos um mapinha Macetado, tá macetado esse mapa Tudo errado Mas, dá pra gente se guiar um pouco aqui, né Olha como é que eu tiro esse mapa Pronto Põe o cinto Tem como ligar a seta Pisca alerta é vermelho, não é amarelo Não é da cor ambar Parece que é de papel a textura dele Eu acho que é mesmo É uma textura de papel Não é 3D os faróis É um papel colado Só alegria, viu Só alegria Esse aqui é pra consertar Buzininha Tem que assistir anúncio pra poder dar neve aqui no jogo Vamos ver Tem como eu sair do carro? Olha, tem como eu sair do carro, hein Ai, ai, ai Que beleza de controle Não é controle assim de touch É controle de joystick Parece que foi feito na preguiça o jogo Como é que vai entrar esse tranqueiro aqui? Pronto, entrei O que é essa carinha aqui? Emoji, tá? E daí? Tem como jogar online? Porque se eu não tiver como jogar online Não tem porquê ter esse emoji aqui, né? O que é isso aqui? Controle de direção Nossa senhora Pensei que tava ruim, viu Agora parece que piorou Mas por dentro Olha aí É todo bugado Olha esses bancos Branco pra caramba Eu pensava que por fora Tava ruim É por dentro Olha esse papel de parede aqui Meu filho Ah, mas isso daqui é muito sacanagem Não tem nada 3D nesse jogo É tudo papel Tudo em 2D Que negócio feio Não é um 2D ainda Com a péssima qualidade Vamos ver as tuning Olha, tem que ter prêmio Tem que pagar prêmio Pra ter a porca Eu queria pegar esse cacete Hum Hum